TV Artilheiro A chance do Janeldo A marcação do Guaruguês de Juazeiro afasta Estamos com quase 4 minutos Lateral cobrado Vem o Pacajus Alan Fabrício tenta cruzar o metrô No toque de cabeça Gol O Pacajus E cobra rapidinho Alan Fabrício aqui atrás A bola cai para a Rai Cruzamento Rai Tira a defesa Bate rebate na grande área Ainda vem chegando o Pacajus A bola sobra aqui atrás Vem o chute para o gol Gol No Pacajus Na boca do gol Seguindo o pote Passa por todo mundo A bola ainda sobra Vem o chute para o gol Defendeu o Danilo Tira a defesa Ainda sobra Vem de novo O cara para fora Para a linha de fundo Tiro de meta para o Bru Quarta-feira Vem o Pacajus de novo Se fecha como pode para ali O Guaruguês de Juazeiro Enfiado de bola na frente Para Davi Davi na grande área Girou Levou na linha de fundo Rolou para trás Vem o chute para o gol Para o cão Para o gol Alan Fabrício Gol Do Pacajus Que vai tentar bater direto para o gol Preferiu o passe Rasteiro Na esquerda Atenção para o cara Para de novo O chute para o gol Do Vinícius Sobre a meta do goleiro Danilo Muita gente no nosso chat Deixando mensagem Olha o Pacajus Na grande área Rolou para trás Rolou para trás Tentava Rai Olha o Rai Olha o Rai Explodiu ali Na trave Vem a equipe do Pacajus Olha o passe ali do Bruno Cara Aqui atrás Bola para o Alan Fabrício Lançamento do Alan Fabrício Cortou mal a defesa Saiu do gol Vem o chute Para o gol Rolou para trás A bola vai entrando Gol Até para Lá vem o Pacajus Vinícius Na grande área Para marcar mais um No que chute Opa Pênalti Camisa 10 Autoriza o árbitro Janeldo Partiu Bateu para o gol Gol Do Pacajus Oitavo Olha o lançamento do Pacajus Já vem na esquerda Pelo jeito colocou o pé no acelerador de novo em Landim Olha aí Alan Fabrício Rolou para trás Para fazer Rai Gol Do Pacajus Rai Grande área Vem o passe Fez um 2 Para o Vinícius de novo Para o Vinícius de novo Para marcar o oitavo gol Chute para o gol Na trave Vai entrando Na linha Salva a defesa do Guaraju Vai rolar ainda no primeiro tempo E ainda tem todo o segundo Olha o passe por dentro Sobrou para o Vinícius Preparou o chutão Para o gol Nos braços do Danilo Em cima dele Lá na esquerda Janeldo Janeldo com ela Na linha de fundo Vem para o chute Para o gol Janeldo Deu um tapinha na bola Danilo Tapinha salvador Para a linha de fundo Na grande área Vem Rai de novo Vai lá Atirou do goleiro Bateu para o gol Na trave Inacreditável O gol Porque o Rai perdeu 40 minutos e meio Jefferson Na linha de fundo Feio no cruzamento Nada de cabeça Para o gol De novo o Rai perdeu O gol Meus amigos Meu amigo Que gol Perdi Dois na sequência Seria nove gols Olha de novo Para o gol Bruno Cara Gol Rondou para Cajus Bruno Passa por todo mundo Sobrou para Fabrício Rolou para trás Para o Davi Limpou Pena direita Bateu para o gol Para fora Lado direito Lado direito de ataque Boa jogada Cruzamento na área Bate rebate Sobrou Vem a bola Levantamento Para o ato De cabeça Cabeçada violenta Passou por todo mundo Matou no peito Catuaba Devolveu de novo No bate rebate Na área Tentando Atenção Chute Para o gol Defendeu o Danilo De novo Denis Baiano Fez o desarme Volta a bola Para o Pacajus Vem Pacajus Vem Pacajus Olha o espaço Olha o chutaço Para o gol Gol É o zagueiro Carlão Olha o espaço Que tem o Pacajus Olha o espaço Olha o Janeldo Olha o passe Na grande área Para tentar o décimo gol Para tentar o décimo Deu para trás Bateu para o gol A bola vai entrando Gol No Pacajus Grande área Vai ficando a bola Para o Claudivan Claudivan não tem o espaço Que queria Mas vem Para tentar o chute De fora da área Chutaço para o golaço Gol Gol Do Pacajus É o Pacajus Que vai vencendo Muito bem Obrigado Fora de casa Caiu outro jogador Do Guarani lá Olha o chuteço Para o gol Defendeu não Foi para o gol Gol Do Pacajus Do Pacajus TV Artilheiro Do Pacaja Do Pacajus Do Pacajus Obrigado.